Fala galera, hoje eu vou te mostrar um site que me pagou 91 dólares que dá mais de 500 reais Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo eu vou te mostrar aqui um site aonde eu ganhei mais de 500 reais já, tem prova de pagamento dele aqui no canal, já expliquei sobre esse site acompanha esse vídeo até o final que primeiro de tudo eu vou te mostrar aqui os meus pagamentos e depois eu vou te mostrar como funciona este site o link para você cadastrar nele está aqui abaixo na descrição, basta você clicar se cadastrar mas assiste esse vídeo aqui primeiro antes de você fazer o cadastro para que você entenda certinho vou mostrar aqui na tela do computador todos os ganhos que eu tive, esse site está pagando certinho e é uma boa oportunidade para você ter uma renda extra na internet mas antes, clica aqui agora em se inscrever, se inscreva no canal se você quer ganhar dinheiro na internet clica no sininho e deixa ativado em todas e deixa o like nesse vídeo que isso vai fortalecer o canal e também vai te ajudar a ganhar dinheiro na internet o site pessoal é esse aqui ó, Timebanks, este site aqui eu vou mostrar a vocês como vocês vão fazer para ganhar dinheiro eu vou clicar aqui em Payments que é para você receber os pagamentos se você tiver qualquer dificuldade com o inglês, clica com o botão direito e traduza para o português esse site também dá para você utilizar no seu celular, tanto celular quanto também no computador olha aqui para você ver a quantidade de pagamento que eu já recebi eu recebi aqui 12,60 dólares na minha carteira Payer recebi do dia 28 de abril de 2021 está pago aqui, beleza, aqui tem um comprovante se eu quiser clicar e baixar o comprovante, clica aqui, posso baixar em PDF que ele já vai vir aqui, olha, isso aqui é o meu comprovante de pagamento legal, o site te paga e ainda te dá um comprovante que ele te pagou isso aqui é muito bom então vou fechar aqui, voltando aqui no site, eu tenho pagamento aqui de 12,60 dólares de 12,35 dólares, e aqui até de 20 dólares eu tenho pagamento também o total desses pagamentos todos aqui deu 91 dólares e alguns quebrados aqui, tá? então vou mostrar vocês aqui na carteira Pay, por exemplo, esse último pagamento que eu recebi aqui no dia 28 de abril de valor de 12,60 dólares vou abrir aqui na minha carteira Pay, aqui eu clico em histórico, deixa eu atualizar a página aqui beleza, eu já tenho aqui, ó, vou clicar aqui na página inicial, eu tenho um balanço aqui de 52,09 dólares e tem também Rublo, tem site aqui no canal pra você ganhar dinheiro em Rublo, tá? ganhar dinheiro com o seu Instagram só você procurar aí que você vai encontrar então vou clicar aqui em histórico e aqui em histórico, vamos procurar aqui, o valor mesmo é de 12,60 dólares vamos procurar aqui, ó, 12,61 eu acho que esse aqui mesmo, dia 29 de abril aqui tá marcando dia 28, isso ele manda o pagamento dia 28, caiu no caso na Pay no dia 29 e tem vários pagamentos esses pagamentos aqui, ó, de 6,58 dólares esse daqui é do Evive o Evive, se você não conhece ele, é um site pra você ganhar dinheiro com suas redes sociais Facebook, Instagram, eu acho que Instagram não tem mais mas você pode ganhar dinheiro com seu Telegram vou deixar o link dele aqui também abaixo na descrição e o link de um vídeo onde eu te explico como ganhar dinheiro com o Evive, viu? mas esse daqui é o pagamento do Evive beleza, tem mais aqui, se eu selecionar aqui o histórico aqui, olha o histórico maior olha aqui, já apareceu mais pagamentos que eu mandei aqui pra minha carteira a de Vcash, ok, eu mandei 111 rublos aqui transferir, né, no Pay, eu posso transferir o rublo para o dólar que é o que eu faço antes de enviar pra minha carteira e tem muitos pagamentos aqui que eu recebo 12,35 dólares no dia 8 de abril será que esse aqui é do Time Bucks também? é, aqui ó, 17 de abril 12,35 veja aí que ele tá pagando certinho como esse site paga? você vai efetuar tarefas e essas tarefas aqui, eu vou clicar aqui em Earn essas tarefas são de pesquisa você vai assistir vídeos ver páginas de internet e tem muitas outras tarefas que você pode fazer pra você entender muito bem sobre essas tarefas como funciona fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar aqui um vídeo do canal aonde eu explico direitinho sobre como funciona o Time Bucks, viu? então olha aqui, você pode realizar pesquisas baixar aplicativos pode ganhar também por referência você clica aqui em Refer e você tem o seu link aqui, ó de indicado onde você pode indicar as pessoas pra você se cadastrar com o Time Bucks e você ganha uma porcentagem do que elas fazem não é muito mas já ajuda você a ganhar dinheiro esse site aqui não compensa muito afiliado compensa mais efetuar as tarefas, viu? e pra você receber aqui o valor do Time Bucks eu vou te mostrar aqui, ó vou clicar em Payment aqui, ó, veja aqui, ó que aqui tem um tempo contando eu vou clicar em traduzir para o português pra vocês entenderem, viu? tempo restante até o corte da fatura ou seja, um dia e 15 horas e 51 minutos ou seja, daqui um dia 15 horas e 51 minutos eles vão fechar o mês mesmo caso, nós vamos fechar aqui a fatura que toda semana eles estão fechando tempo restante até o envio do pagamento dois dias beleza? então o que acontece aqui, ó vou voltar pro inglês que fica muito bugado esse aqui é o tempo aonde vai fechar a fatura vai fechar aqui os pagamentos e se você tiver, no caso mais de 10 dólares aqui o saque mínimo é 10 dólares fica tranquilo que é bem de boa você alcançar esse valor, viu? 10 dólares dá mais de 50 reais então aqui, ó quando interar daqui um dia 15 horas quem tiver com saldo acima de 10 dólares ou mínimo de 10 dólares já vai entrar aqui pra tabela de pagamento e quando você vai receber o pagamento você vai receber em 2 dias 15 horas aqui no caso, né? o próximo pagamento é daqui 15 dias então olha aqui em cima que eu tenho um saldo de 9 dólares 72 quando eu chegar a 10 dólares eu já vou entrar na lista pra poder receber o pagamento e depois de 2 dias eles vão efetuar o pagamento 2 dias que tá aqui o seu pode estar diferente pode estar 5 dias 2 dias 1 dia horas pra você receber o pagamento e você recebe ele automático na sua carteira Payer automaticamente se você ainda não tem uma conta na Payer vou deixar no card aqui acima o link é onde eu te explico como você faz uma conta na carteira Payer pra você receber os pagamentos internacionais viu? então olha aqui você vai receber automaticamente qualquer valor acima de 10 dólares você já recebe você não precisa vir cá e solicitar saque que já cai direto na carteira Payer caiu na carteira Payer o seu valor o que você vai fazer aqui você vai clicar aqui em transfer e o que eu faço como eu faço pra poder efetuar o saque na carteira Payer tem vídeo aqui no canal ensinando como você efetua o saque da Payer pra sua conta bancária mas o método que eu utilizo é o seguinte eu vou clicar aqui primeiro aqui ó eu vou escolher Advecash se você não tem uma conta na Advecash eu vou deixar também o link na descrição pra você abrir uma conta nela tá bom? eu vou escolher aqui olha esse aqui é o meu e-mail da minha conta Advecash por exemplo eu tenho 52 dólares então eu venho aqui ó nesse de baixo se eu quiser sacar tudo coloco aqui ó 52 e 10 e aí ele já vai efetuar o saque pra mim tem uma taxinha aqui bem pequena tem uma taxa bem pequena onde você vai ter que pagar pra transferir você transferiu pra sua conta Advecash dar Advecash pra sua conta bancária é bem simples tá bom? tem muito vídeo aí no YouTube ensinando como você pega o dinheiro da Advecash e envia pra sua conta bancária aí a forma mais fácil que dar Advecash pra conta bancária leva dois dias úteis isso aqui é praticamente instantâneo eu efetuo o saque pra Advecash e Advecash pra conta bancária eu sei que é um pouco enrolado assim mas eu vou ser bem sincero compensa muito mais do que trabalhar de carteira sem nada pra alguém aí se você ficar o dia inteiro vendendo o seu horário pra outra pessoa pra receber aí uma bicharia no final do mês então vale a pena você fazer esse procedimento aqui não custa nada também é uma coisinha a mais que você vai efetuar aqui pra poder tirar o dinheiro pra sua conta bancária então acho que vale bem a pena bom pessoal esse aqui é o site Timebugs esse site eu mostrei pra vocês aqui efetua pagamento certinho pagamento em dólar você pode tanto enviar o dólar no caso da sua carteira PIA pra uma carteira internacional se você não for do Brasil ou se você quiser transformar em reais faz isso cria uma conta no Advecash que o link tá na descrição você vai enviar o dinheiro da sua carteira PIA para o Advecash e o Advecash enviar pra sua conta bancária é isso daí que vocês vão fazer tá? é um pouquinho enrolado mas depois que você adapta aí você faz esse saque aqui rapidinho como eu já faço viu pessoal já tem vídeo no canal ensinando você fazer o saque no Timebugs então pessoal é isso aí se você tem qualquer dúvida deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou estar ajudando vocês deixa o like nesse vídeo clica agora aí em compartilhar esse vídeo compartilha ele nas suas redes sociais porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais ajudando mais pessoas a ganhar dinheiro na internet e também se ajudando né que com o canal crescendo eu vou trazer mais vídeos e mais sites e aplicativos pra você ganhar dinheiro na internet e entra aí pra lista VIP do Telegram que o link tá na descrição então pessoal vou deixar na tela aí mais dois vídeos sobre o Timebugs mostrando como você ganha dinheiro com o Timebugs e como você efetua o saque então é isso aí pessoal um abraço e falou Tchau 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 Tchau